Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Fernanda e no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica rápida mas que eu considero útil para as pessoas que gostam ou para as pessoas que precisam tirar fotos sozinha, tá? Se você for novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, tá? Por favor, ativa os sininhos da notificação para que quando eu postar um vídeo o YouTube sempre te avise em primeira mão, tá certo? E deixa um like no vídeo para fortalecer a nossa amizade. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Bom pessoal, então logo no começo eu já gostaria de dizer que o celular que eu uso para tirar as minhas fotos é um iPhone, é um iPhone 7 Plus, então o sistema operacional para esse aplicativo realmente é só para o iOS, mas eu acredito que existam aplicativos similares ao que eu vou mostrar aqui para os outros sistemas operacionais, tá certo? Também gostaria de dizer que eu não sou técnica, eu não trabalho com tecnologia, eu só realmente gosto de tirar fotos e encontrei esse aplicativo que trouxe muita praticidade para mim na hora de tirar minhas fotos sozinha. Então a minha opinião aqui é uma opinião de, digamos assim, consumidora, tá? Eu não sou profissional da área de fotografia. Então, no meu celular não existe aquela opção de você configurar para você tirar várias fotos, uma atrás da outra, fotos em sequência. Tem a opção do temporizador, né? Que eu usava antes de descobrir esse aplicativo, que eu já já vou falar o nome, mas é um pouco chato, né? Você programa lá o temporizador, mas toda vez tem que ficar lá ativando o botão da foto e isso de uma certa forma é chato. Então, né? Às vezes até desisto de tirar fotos com o temporizador. E esse aplicativo que eu vou falar para vocês, ele tem essa função. Então, você consegue programar que o seu celular, que a câmera do seu celular tire várias fotos em sequência, uma atrás da outra. E aí você pode ter a liberdade de ficar distante do celular, fazer várias poses. E isso na hora de você tirar foto incentiva até mesmo a sua criatividade. Às vezes você está lá fazendo uma pose, depois fazes outra e aí dá sequência a outras formas. Enfim, eu acho muito prático e muito útil. Eu sei que também existe a opção de você, por exemplo, gravar um vídeo de você lá fazendo as poses e depois tirar um print e transformar em foto. Eu não gosto de fazer assim. Eu acho que perde a qualidade. E esse aplicativo que eu uso, ele não... As fotos não perdem a qualidade, tá? Eu vou mostrar para vocês em sequência algumas fotos que foram tiradas através do aplicativo, né? Para poder programar a câmera para tirar fotos em sequência. E as fotos continuam com a mesma qualidade se eu estivesse tirando a foto diretamente da minha câmera do iPhone. Bora lá então, gente. Essa aqui é a interface do aplicativo. O nome do aplicativo é o Fototimer+, como vocês podem ver aqui logo em cima, tá? E esse... Essas são as funcionalidades que existem dentro do aplicativo. A primeira coisa que você precisa configurar é o delay. Nada mais é do que como se fosse o início do temporizador. Em quantos segundos você quer que a sequência de fotos comece? Eu sempre deixo três segundos porque é o tempo suficiente já para eu chegar em alguma posição e começar a fazer a sequência das fotos. Então eu sempre deixo aqui, ó, três segundos, mas você pode deixar até 60 segundos. Eu acho muito tempo, 60 segundos para você começar a tirar suas fotos. Eu acho três segundos o suficiente. Próxima parte que você precisa configurar é essa aqui, Off Pix. Quantas fotos você vai querer tirar na sequência? Você pode programar até 50 fotos. Então isso significa que você vai poder fazer aí umas 50 poses diferentes em sequência, tá? Eu sempre deixo no máximo 10 ou 20, por aí. Digamos que eu quero aqui, como vou fazer só um exemplo para o vídeo, vou dizer que eu quero três fotos em sequência. Depois eu troco aqui para o intervalo. Quantos segundos eu quero que exista de intervalo entre uma foto e outra? Eu sempre deixo dois segundos, porque um é muito pouco e três eu já sinto que é demais. Então eu sempre deixo dois segundos. Aqui é a parte do som. Qual é o som que eu quero que faça quando ele bata as fotos? Esse aqui é o mais tradicional, o Tony, mas eu sempre gosto de deixar o count porque fica uma voz de uma mulher falando. Ela fala inglês, mas dá para entender. E o upgrade é se eu quiser tirar propagandas, mas para mim não faz nenhuma diferença. Eu uso a parte gratuita mesmo, tá? Eu não me importo com isso não. Então, depois de programar aqui, né, toda a câmera, eu começo a tirar as fotos. Eu venho aqui em take photos na câmera. E aqui estou eu, sem nenhum filtro, sem nada. Estou aqui na minha cama, né, para poder gravar esse vídeo para vocês. Mas aí, ó, se eu estiver apoiando o celular no tripé ou na janela, como eu falei para vocês, vai ficar tranquilo para tirar. Tanto com a câmera frontal, quanto com a câmera principal. É só eu trocar aqui na camerazinha e ela vai para a principal. Esse aqui é o meu modesto quarto, tá? Que está bem bagunçado, mas enfim, ignorem. Posso ativar flash também, se eu quiser. E aqui eu vou tirar as fotos em sequência. Eu vou ativar aqui a câmera. Tá vendo? A primeira. A segunda. E a terceira. Pronto. Aí aqui ele já disse que salvou as fotos na minha galeria. E aqui estão algumas fotos que eu tirei com a ajuda desse aplicativo. Como vocês podem ver, todas estão com ótima qualidade. E aí, galera? Gostaram da dica de hoje? Eu espero que tenha sido útil para vocês também, né? Eu vi essa dica lá no Instagram, tá? Essa dica eu não tenho que descobrir do nada. Eu vi no Instagram, baixei o aplicativo e realmente foi muito útil. Essas fotos que passaram aí, que vocês viram, elas foram tiradas bem distante do celular. O que eu acho ótimo é dar uma certa liberdade, sabe? E você também consegue enquadrar mais o que tiver atrás de você, o cenário, enfim. No meu caso, eu tenho um tripé, mas eu tenho um tripé por conta do canal. Você não precisa comprar um tripé para apoiar o seu celular. Antes de ter um tripé, eu sempre procurava janelas. Eu sempre gostava muito de apoiar o celular em janelas. Ou em qualquer lugar que tivesse um apoio atrás para deixar o celular. Mas assim, né? Se você tiver um tripé, vai ser melhor ainda. Infelizmente, esse aplicativo não ativa o modo de filmagem, tá? É só de foto mesmo. Mas mesmo assim, já é um grande adianto. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Comenta, deixa aqui nos comentários se você tem algum outro tipo de aplicativo que tem uma função similar. Se você usa algum outro sistema operacional e também tem um aplicativo como esse para ajudar, né? Ou outras pessoas que não usem o iOS. Ou, né, deixa aqui nos comentários qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que você achar. Eu adoro ler os comentários e sempre tento responder quando possível. Quando, né, eu posso ajudar, tá certo? Então, um beijo e até o próximo vídeo.